Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabaque, vamos falar a respeito a decadência, o tombo, a queda do sistema alternativo dos Sky Gat. Bom, primeiramente são eles mesmo que estão fazendo isso com o próprio sistema. Deixa eu explicar pra você aqui rapidamente como que eles estão fazendo isso aí. Começaram com a ganância da Toconsat e pegou o servidor dela e jogou para os códigos PrimeVision. Essa Toconsat que outrora declarou falência, sabemos nós que não, com o código PrimeVision a todo vapor, com vários youtubers aqui vendendo o código PrimeVision. Certo? Eu não cito o nome de youtubers aqui por causa de processo, mas vários youtubers, como você sabe quem são, vendendo o código, vendem até hoje. Porém, a ganância do ser humano, e eles começaram a observar que realmente valia a pena ter o código. Porque o ser humano abraçou, abraçou de uma tal forma o código tão grande que eles pensaram, Poxa, vamos fazer isso com outros aparelhos, com outras marcas, com outros modelos. Porque foi bem aceito, o povo aceitou o código. Aí começou-se outras marcas a entrarem no mercado, outros modelos a entrarem no mercado, e outras marcas perguntando, querendo saber informação, né, vendo que realmente estava tendo lucro, né, que estava sendo mais vantajoso eles venderem o código do que fabricarem aparelho, né, então deram tempo nas fabricações de aparelhos e começaram mais a investir em códigos. Vende código pra lá, vamos ressuscitar esse, vamos ressuscitar aquele. Uma briga interna entre eles mesmos. Sabemos nós que o sistema alternativo, existe marcas, servidores, mas porém sabemos nós também que todos eles têm toda uma ligação somente. Eles criam concorrência entre eles. E vocês, nós, youtubers, nós, antenistas, ficamos brigando devido a eles. Um antenista hoje, ele vai na casa de um cliente fazer uma atualização do aparelho, pensando que poderia ter melhoras. Pensando que. Antigamente, quando saía uma atualização, a gente ia todo feliz na casa do cliente, tendo certeza que aquela atualização iria melhorar o sistema do cliente, que estava travando, travado, aí aquela coisa toda. Hoje você vai na casa de um cliente e você tem medo de atualizar o aparelho dele. Se a casa estiver funcionando, você não quer atualizar pra não ter problemas. A grande realidade é essa. O sistema alternativo, gente, ele está numa queda tão grande, por causa do próprio olho grande aí das marcas, entre eles mesmo. Criam concorrência entre eles. Todos eles têm a mesma ligação de aparelhos, servidores. Não tem marcas que são inimigas entre elas. Todas elas têm o mesmo sistema, certo? E é tudo praticamente uma ligação somente. Nada disso que você imagina. Uma marca brigando com a O, nada disso existe. O que existe é o YouTube brigando com o outro por causa de marca. É instalador brigando com o outro instalador por causa de marca. É fanboy brigando com o outro fanboy por causa de marca. E as marcas, os chefões, estão tomando água de coco, bebendo numa praia, numa ilha deserta, curtindo em cima de você e você aqui trabalhando pra eles. Indo na casa do cliente, tomando o nome, sendo xingado. Tudo bem, é o seu trabalho, reconhecemos. Mas quando acontece algum pepino, é você, Antenissa, que leva a culpa. Quando acontece com o pepino, é você, Antenissa, que leva a culpa, que leva a bomba. Então, a partir de hoje, Antenissa, procura ser sincero com seus clientes. Por mais que você não venda a mesma quantidade que você vendia antes, por mais que você invista outro tipo de serviço, invista num curso de câmeras, interfone, eu estou dando um curso pra vocês, 200 reais, você faz dois cursos, de interfone e de câmeras. Instalação de CFTV, câmeras, até que é CFTV, você vai estar mudando a sua profissão, né? Aí estará tendo mais opções, além de antena, além de receptores, né? Uma boa opção pra você. Não dizendo que você precisa fazer o curso comigo, procura um curso na sua cidade mesmo. Faça algo, uma eletrônica, mude a sua profissão, comece a mudar a sua profissão, porque eu tenho certeza, mudando a profissão, você vai ver, você vai começar a enxergar com outros olhos. Certo? Você sabendo fazer mais coisas, com certeza será, vai começar a mudar também o seu pensamento. Mas o sistema alternativo, ele teve uma decadência tão grande, e cada vez mais está caindo por causa da ganância das próprias marcas. Digo, Asamérica, Globosat, Friscai, também a Toconsat foi a pioneira, né? Todas as marcas, Mibosat, Torosat, Tingorte em geral, Audisat já começou a lançar o seu primeiro aparelho aí, que é a Audisat A1, o sistema aí do código. Eu nunca fui muito fã de Audisat devido ao nome Audisat. A marca Audisat, ela se sustenta devido ao servidor Tingorte. Fabricante Audisat se sustenta devido ao servidor Tingorte. Se fosse para depender do nome Audisat, eu, o Edson Trabach, nunca indicaria você ter. Por quê? Porque simplesmente o nome Audisat, o nome Audisat é uma grande má influência, porque lá atrás, com os aparelhos dela do outro servidor, não era Tingorte, do outro servidor, esses aparelhos foram abandonados sem explicação da noite para o dia, e pessoas que tinham adquirido aparelhos novos. Porém, o ser humano, ele esquece as coisas fácil. Aparelhos novos foram abandonados. Aparelhos esses que poderiam estar funcionando, continuar por mais um, dois anos, três anos, sabemos nós que não estaria até hoje, mas na época foi abandonado. Então, eu, Edson Trabach, me senti revoltado com a situação que aconteceu na época. Fiz até uns vídeos, na época, eu estava começando, falando que não ia, indicaria a Audisat, devido a esse tipo de sistema que eles estão... Mas o que salva a Audisat é simplesmente o servidor Tingorte. Mas sabemos nós que todas as marcas que estão lançando a atualização estão bloqueando você voltar para a atualização anterior. Por qual objetivo é esse? Qual o objetivo de lançar uma atualização nova e bloquear você de retornar o aparelho para o anterior? Você não tem escolha de você querer usar ele no CS, ou usar ele no sistema deles? Não. Se você atualizar muitos aparelhos, você não pode voltar, a não ser por forma de regravação de EEPROM, que é um pouco mais complicado. Se você não sabe, tem que pagar alguém para fazer. E não é bratinho assim para fazer. Porém, se eles estão fazendo desse tipo de sistema com muitos aparelhos, é devido, estão querendo futuramente, colocar todos esses aparelhos no código. Prá-Mivision, Proxério, Código G e mais outros códigos que irão inventar aí. Então, desde o começo, eu e o Wesley Trabach fui uma pessoa que fui contra. Teve pessoas que até me xingou aqui no canal porque eu fui contra e outras pessoas me xingou também porque um certo dia eu fiz um vídeo a pedido de um inscrito ensinando a colocar o código em um aparelho. Por que é isso? É o meu trabalho, eu trabalho com isso. Se um cliente solicitar, comprar o código e pedir para me instalar o aparelho dele e colocar o código, eu não vou colocar o código? Que profissional que sou eu? Eu não indico, mas se o cliente adquirir com os próprios conhecimentos dele, eu vou instalar para ele, vou configurar e vou colocar ativado, sim, porque eu sou profissional na minha área e vou ganhar o meu dinheiro. Muitas pessoas, eu fiz um vídeo falando sobre isso, coloquei no canal, logo no começo da PrimeVision e algumas pessoas até hoje nem comentaram mais no meu canal devido a eles pensarem que eu mudei a casaca. Simplesmente que não mudei e não mudo. O meu pensamento é o mesmo de antes e será sempre o mesmo. Não sou a favor de código. Código foi uma forma de te roubar mais um pouco, passar a mão no seu dinheiro e você aceitar. E você concordar com tudo. Porque PrimeVision, Proxere, que é PrimeVision, Artemis, Código G, Prendade Mágica, UP, né? Você está indo contra a realidade do sistema alternativo do Sky Gato. Antes, eles nasciam, viviam por anos e depois morriam. E ressurgiu o CS. a marca lançava um aparelho novo e assim o projeto começava a continuar novamente. a minha indicação para todas as pessoas que eu converso é que ela compra um aparelho novo, que ela adquira um aparelho novo, um receptor novo. Mas, por outro lado, se ela não tiver condições, contrate um plano de CS por um ano, igual a promoção que eu tenho em R$50,00 por um ano. imagina, você vai, se o seu aparelho for, depende do seu aparelho, pega canal HD, SD durante um ano, R$50,00 contra. Aí você vai utilizar o servidor privado durante um ano, durante três meses, um mês, desafogou, compra um aparelho novo. Se você tem condições de comprar um receptor novo, compra. doa esse para alguém para colocar CS nele, doa esse para alguém para colocar código, dá ele para alguma pessoa, ou não faz isso. Mas essa aí é a minha dica para vocês, gente. Então, infelizmente, o mundo alternativo está cada vez pior. E quem está deixando o mundo alternativo cada vez pior são as próprias marcas com a própria ganância delas. Estou dizendo aqui todo tipo de marca. Todas as marcas que estão migrando ou dando sinal que irão passar para o tal do código mágico que vai transformar o seu Sky Gato num combo piratão. Infelizmente, a realidade é essa, é o que está aparecendo. Então, a culpa de todas as marcas e também do próprio ser humano, do próprio cliente, do próprio usuário. Porque, em vez de ter rejeitado o código, aceita o código. A gente vê nos canais das pessoas que vendem código, vai nos comentários deles e vê lá tantos outros comentários, pessoas que aceitam o código. Então, a culpa também, a parcela maior é das pessoas que aceitam o código. Porque se você não tivesse aceitado o código, tivesse rejeitado o código, as marcas não teriam feito o que tinham feito os ódios.